Esse aqui é um V8 400 cavalos de pura adrenalina, dá uma olhada nesse tempo 0 a 100, 100 mil apagos Fala guerreiros iluminados, e aí, boa tarde A gente veio fazer uma revisão na nossa caminhoneta E é o que nós achamos aqui O lançamento da nova RAM N5500 no V8 Que vai ser lançado amanhã E aí, foi nos dada a oportunidade de mostrar um pouco sobre essa máquina aqui Eu quero que o V8 dê uma olhada com bota dela Tá tudo de preto, e ó, uma amagração, né? Pessoal, isso aqui é um V8 Aqui corre, entendeu? Aqui é máquina, tá? Eu tô aqui com o Claudinei, aqui da Diversa Ele é o que tá tomando conta aqui, tá organizando as coisas Nós vamos falar um pouco dessa RAM N5500 aqui, né? V8, claro, né? Isso aqui tem uma potência tremenda Vamos tirar a capa aqui, né? Vamos ver se a gente não consegue tirar aqui normal Olha só essa estrela aqui, ó Rapaz do céu Ó a novidade já, né? Pra mim que parece que aqui é o V8 também, né? Tá aberto? Tá aberto? Óbvio, né? Tá aberto Agora já vem, né? Que eu comecei que eu comecei que eu comecei Ah, você vai fazer assim Tem suspensão, tá? A cabelo não sabe o que é suspensão Olha lá, ó Meu Deus do céu Olha esse divisor de caçamba Nós vamos mostrar por cima rapidão, né? O pessoal tá arrumando aqui Mas, ó, dá uma... Olha essas rodas aqui, ó Vagre, do céu O que é isso? Aro que... Aro 22 Aro 22 O sandbox mudou um pouco, né? Olha as detalhes desse freeze A porta Maravilha, hein? Vamos deprimir o motor Vamos dar uma entrada aqui Pra ver lá rapidinho Eu tenho a 3.500, né? Mas isso daqui é outro estilo de vida É outro estilo de vida Né, Claudinei? De 3.500 pra 1.500 é outro estilo de vida, né? Pai do céu Teto solar Aqui tem teto, tem... Nós estamos falando uma potência de quanto aqui, mais ou menos? 400 cavalos 400 cavalos De pura adrenalina Dá uma olhada nesse teto Que coisa mais... Meu Deus do céu Olha esse suporte aqui, ó Cara do céu Esse suporte é pra acabar É pra acabar esse suporte aí Meu Deus Olha ali, ó Madre, rapaz do céu 400 cavalos É uma limite, né? É uma limite É uma limite Isso, ele tá usando o Harman Kardon, né? Que é o carro chefe da... Isso Né? Nós podemos dar uma ligada nela Pra ter certinho aqui Olha uma ligada, rapaz Nossa, olha o rock do B-8 Meu Deus E aí? Vou querer Hã? Vou querer Vou ter que querer Painel todo digital agora Vou ter que ligada só pra mostrar o painel Cara, o painel todo digital Dá uma olhada, Pedro Esse painel é maravilhoso, hein? Um hand-up display É, hand-up display, ó Eu vou pegar aqui Porque isso aqui, ó Olha lá, ó Hand-up display É, não vou falar a marca Eu tenho um carro que tem isso daí também Mas é novidade pra Harman Porque, né? Novidade pra Harman Pessoal, a gente tá aqui Meio que de improviso, tá? Essa, essa... Eu não vou falar nem caminhoneta Porque isso aqui é o enchido de vida Né? Esse veículo Porque a digibidade dela É igual um carro Eu tenho a linha ali Imagina essa aqui Né? Anticolisão dianteiro Anticolisão dianteiro Colisão Seguidor, né? Tem tudo É, parque assist Parque assist também E aqui, isso aqui, ó Isso aqui Teto solar Isso aqui Vamos dizer assim Em tempos de apagar o sapo Entendeu? Cara, eu vou Só vou desligar ela aqui Vou desligar E aí eu vou desligar ela Ó, vou amar um pouquinho o rolo Só pra você ver Mais uma vez O rolo Baixa a suspensão e levanta pra me ver Vamos baixar essa suspensão aqui? Ó, vou fechar aqui Vai baixar essa suspensão Olha lá O pedra vai levantar, beleza? Vai levantar Pra depois baixar Tá levantando ela Se você levantar ela, ó Você ficou pra ela baixar Entendeu? Ó, tá levantando a suspensão Tá levantando a suspensão Tá levantou Já levantou a suspensão Vai lá Vai lá Ó a traseira, ó Ó a traseira, ó Ó a traseira Meu Deus Ó, que maravilha, hein? Maravilha, hein? Aí, vai ficar alto Agora ela vai baixar agora Vai baixar assim no chão É socar no chão, mano Você vê? Ó a distância Ó a distância Tá baixando, ó Eu vou acabar baixando Cara Vou ter que querer Vou ter que querer Dá mais uma avisagem aqui, ó Lançamento 1500 É o bicho, hein? 5.7 litros Marques tem 5.7 litros Velocidade dela, ô Claudinei Aí você pode socar ela no chão Vai baixar Vai baixar É Isso Não fala E se tá limitado Se essa não é possível Mas Mas Eu tenho Então A minha já pegou mais 250 Só para o estado sem isso Pode aí Cara, aqui não tem o que falar, né? Isso aqui é um esímulo de força, né? Isso aqui é um esímulo de força Se um V8 400 cavalos 400 cavalos Não tem muito o que falar isso aqui 56,7 de torque 0 a 100 e 6,4 segundos 0 a 100 e 6,4 segundos Não tem nem o que falar sobre os motores da RAM Ele é um... Eu vi que ele não é um Opus, né? Esse aqui é um... É um Remi, né? É um Remi É um Remi americano Aqui é outro modelo, outra configuração, né? Cara, maravilha Ó, obrigado Por você ter aberto a ela Eu sei que o lançamento é só amanhã Não, o lançamento é hoje É verdade O lançamento é hoje, né? Mas É só pra... Pra gente... A gente tá filmando mesmo Essa é a noite Nós estamos aqui à tarde Agora são 15 horas É verdade Pessoal Mantenha a gente o canal Foi de improviso esse vídeo Geralmente a gente vem com a equipe de filmagem Mas a gente tava aqui fazendo uma revisão aqui, né? Trocando uma pastilha Aproveitamos a oportunidade Não vamos nos perder A boa vontade do Claudinei de nos mostrar, né? Tranquilo Aqui vai ter o nosso test drive Se quiser voltar aí fazer um test drive Vou querer Vou ter que querer Ele vai querer Porque eu vou querer uma mesa Eu vou ter que querer Entendeu? Nós vamos vir aqui fazer o test drive sim, tá bom? Pode filmar o test drive Tá aí Beleza Vamos abaixar isso aqui? Vamos abaixar esse bichão aqui Vai ter muito seguido Isso aí Pessoal, fica com Deus Um abraço